e aí e aí e aí e aí e aí você não escutou não escutei um barulho ele parece que alguém pulou ali quebrou alguma coisa aqui dentro e guarda aí não tem nem como tá trancada não trancou não escutei eu escutei dando as pauladas agora eu tô tremendo agora como que eu vou sair lá fora agora esperar um pouco parece que quebrar as coisas lá mano eu tô com medo de ter quebrado o carro do gabriel você esqueceu que eu peguei o flor de fuso dele emprestado nossa mano tô com medo de alguém pulou lá e quebrou o carro de tudo e agora o que que eu faço você não escutou mano tô apavorado para caramba não espera um pouco e não sei os cachorro começou na latição bravo muito sono sério parece que quebrar não sei que aparece eu acho que nossa mano e agora e que você desmaçou o carro do brilhão mano não pode nem mais mais vai tá eu vou tirar dinheiro galera eu não sei que dia que eu vou passar esse vídeo mano mas eu acho que vou hoje é terça não mentira hoje é quarta já é duas horas da manhã e eu vou tentar postar hoje mano sem tentar mesmo mas mano nossa galera eu vou eu vou fazer o seguinte bom vamos lá fora levantei e vamos lá comigo comigo e a senha a luz aí é isso é o seguinte mano tá dormindo mano agora que eu escutei o barulho não tô acreditando e vamos lá os cachorro fecha a porta aqui e a nossa mão por causa do Gabriel aí e é de madrugada já quando esse papo não vem a nossa tem um pau aqui ó e o pau e oi nossa querendo quebrar o carro e não tá tá o meu jesus amado e agora oi aqui deixa eu ver oi aqui ali em um papel ali em um papel não calma aí eu não tô nem procurar oi aqui tira o cachorro daqui rapidinho oi nossa mano os caras deu pau lado no carro oi aqui mano mas como é que as pessoas não sei o que galera eu tô ferrado pra pagar esse carro agora Eu tô ferrado pra apagar esse carro agora Olha aqui, foi só Nossa, olha o tamanho do pau, mano Olha aqui Nossa, e agora? É agora, meu Deus Nossa, mano, e agora, pai? O portal tá trancado, olha lá Tá trancado? Tá Eles pularam o muro Nossa, mano, quebraram teu retrovisor do carro, olha Nossa, galera do céu Eu tô ferrado, filho Tô ferrado E agora, o que eu vou fazer? Gabriel vai matar mais Deveu me matar, olha aqui Nossa, e agora, mano? Amassou, nossa, cara Os caras deram o pau ao lado no carro, velho Mano, não pode, cara E agora, da onde que eu vou tirar? Deixa eu ver Nossa, até aqui, mano Olha Galera do céu, eu tô fudido, mano Não vou nem editar esse vídeo Vou passar do jeito que eu já tô fazendo aqui Olha aqui, cara Olha que maldade, mano Olha o pau que os caras usou, velho Mano, que maré de azar, galera Eu já tô com o carro estragado Agora, mais um carro, mano Acontecendo agora pra completar, mano Quebrou o carro do meu amigo E ele tá na minha responsabilidade Porque eu ia levar a Ariane lá em Três Corações, hein, mano Meu outro carro estragou, olha aqui Eu levei ela e agora Coloquei o carro aqui Os caras quebraram, mano, meu carro, olha Olha aqui, mano Acabou o carro do Gabriel, mano Olha aqui, até aqui, cara Parece que eles lixaram Olha aqui Olha a pancada que eles deram, mano Nossa, até o coisa aqui quebrou do para-choque Vai aqui Nossa, vai sair aqui Vai Nossa, mano O Gabriel vai matar eu, mano Deixa eu ver o capô aqui Tem luz aqui fora, não, né? Tem Tem? Acende lá pra ver, mano Nossa, galera Tô ferrado, mano Tô ferrado Os cachorro tava latindo igual um louco, mano Olha que maldade, mano Que maldade Onde que o ser humano chega, velho Como que pode? Aí, mano Bora descender a luz aqui, mano Galera, resumindo A imagem da GoPro aqui é muito ruim, velho E aqui tá muito de noite Olha, velho Como que pode, velho Nossa, galera Tô fudido Deixa eu ver se vocês não quebraram nenhum farol Do lado de cá Deixa eu ver Não, do lado de cá Eles não fizeram nada, não Deixa eu ver Galera, tá escuro pra caramba Do lado de cá Eles não fizeram nada, não Mas do lado de cá, mano Olha o que que fizeram com o carro, velho Nossa, galera Tô fudido, galera Tô enrolado, mano Olha, velho Olha aqui, cara Eslingou mesmo Cara, essa brincadeira aqui vai ficar muito cara Vai ficar muito cara Tira o cachorro pra lá Olha aqui Olha aqui Nossa, galera Meu, tô ferrado, velho Tô ferrado Deixa eu ver se não Nossa, até aqui, cara Olha aqui Aqui também Nossa, cara Muita maldade, mano Olha aqui, galera Bateram na lateral do carro tudo, mano Do meu amigo, velho Nossa, eu vou até ter que pintar esse carro inteiro agora E agora E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou levar uma aqui também Nossa, mano Que maldade Galera Nossa, mano Filma aqui um pouquinho, mano Filma eu falando Galera, eu tô ferrado, mano Eu tô ferrado Como que eu vou arrumar esse carro, velho? Pra quem não sabe, isso aqui é um Ford Fuso 2011, mano 2.5 Isso é prático Olha o cachorro fazendo bobagem Sai É um Ford Fuso 2.5, galera Eu tô fudido, velho Tô enrolado, mano Nossa, mano Como que o povo pode fazer umas coisas dessas, velho? Muita maldade pra uma pessoa Não Eu tô sem acreditar Não tô precisando que fizeram isso, mano Não Olha aqui embaixo Desligou Não, não Tá ligado Olha que maldade, mano Eu nem ia fazer essa gravação Nem ia postar esse vídeo Mas eu acho que tem que postar, né Tenho muita maldade Mano, preciso muito da ajuda de vocês É inveja, velho Aqui tem uma carta Esse papel tem que ter escrito Daniel se prepara Ainda tem Nossa, mano Olha aqui o que deixaram ainda pra mim, mano É muita maldade Muita maldade, galera É complicado, mano Mano, olha o prejuízo que eu vou Mais um prejuízo que eu vou ter, mano Porque ele emprestou o carro E eu vou ter que arcar, mano Mas se for essa pessoa que fez isso, mano Vocês podem saber Fez umas coisas dessas no carro, mano Vai tirar de uma pessoa que não tem, mano Mas Sai pra lá Nossa, o cachorro mordendo o papel Sai pra lá Entendeu, galera? Vai fazer o quê? Galera, eu acho que eu venci o resultado por aqui Eu tô mal pra caramba Dá uma teteia de chorar, mano Não dá nem pra acreditar Mas eu acho que eu vou ter que acabar com o vídeo aqui É isso aí, mano É isso aí, mano